Essa aula da saudade, ela tem o intuito de fazer a gente relembrar, reviver momentos e fazer que eles se perpetuem para o infinito. Então eu quero dizer, do fundo do meu coração, que todas as relações de todos os senhores que eu estabeleci durante esses cinco anos de faculdade, elas são verdadeiras e espero que sejam para sempre. Obrigada por terem dado essa chance para a gente, por terem mostrado para a gente o que a gente podia melhorar, o que a gente podia crescer. E a gente espera continuar crescendo e gostaria que vocês também continuassem crescendo. Muito obrigada. É, parabenizar pela escolha do nome da turma. É assim, eu vou me abster um pouquinho, mas assim, esse velho aí é uma coisa, cara. Esse velho aí é... Tem certas coisas Que muitas vezes são expressas em letras, em cartões. Mas o que vocês fizeram está escrito na alma. E o que está escrito na alma jamais será pagado. Eu tenho que me curvar diante de vocês e dizer, meu muito obrigado. 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 Tente outra vez. Vocês têm força para alcançar um mundo, e essa força está com vocês. Que Deus abençoe Beijo O que Deus abençoe 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 A força foi o que tive de ter para continuar ao perder meu pai e logo depois o meu irmão A força é o que me move, a força é o que me levanta, a força é o que me sustenta A força é o que eles me dão para continuar a minha caminhada com minha mãe A força é o que Deus abençoe O que Deus abençoe As palavras são insuficiente A força é o que Deus abençoe Aos que Deus abençoe O 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 que Deus abençoe Alguns nem chamam de professores Podemos chamar de anjos da guarda Alguns talvez nem se deram conta Mas foi nos olhando com humanidade e amor Que fizeram a real diferença nas nossas vidas A vocês que tanto nos ensinaram Nossa eterna gratidão Quem diria que juntos faríamos a maior formatura de direito Da história do Tocantins Eu estou falando de quem moveu o mundo Para chegar aqui E ver os rostos contentes dos nossos pais Ao nos ver recebendo este diploma Chegou o dia, meus amigos O dia de chorar de alegria De recordar com orgulho do que já passou De viver a sensação de dever cumprido Eu não desejo futuros brilhantes Pois pelo que já vimos O sucesso é uma consequência dessa turma de gigantes Apenas desejo futuros humanos Capazes de olhar com o coração E defender a justiça e o mundo melhor Muito obrigado Apenas desejo futuros 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 E,,,, ou, 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 ou ou, 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 ou ou, ou, ou ou ou, ou 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 ou, ou 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri